O Guarani vai dominando o meio-campo. Kevin. O passe é para ele. Domina a bola o Kevin. Encara a marcação do Matheus Miller. Kevin, Matheus Miller melhor para o lateral do Paissandu. Recupera a posse de bola. Aí o Kevin. Ricardinho. Jogada com o Bruno Mendes. Recupera a posse de bola. O último do Paissandu. Fez a bola pelo alto. Nando Carandina, não conseguiu ficar com a bola. Chega por baixo. Agora na moral ali. Lá vem o Guarani. Tem espaço pela direita. Quem aparece por ali é o Matheus Oliveira. Encara a marcação. Chega por baixo. O Kevin. Cobrar o arremesso lateral um pouco mais atrás. Já cobrado. Aí o Bruno Mendes. Cercado por dois jogadores. Foi desarmado. Deu. Vila 9 e Havaí. Paissandu agora subiu para a décima terceira posição. Saída do... O Ramon foi travado. A bola continua viva. Chega por ali o Matheus Miller. E desarma o ataque do time... Mais aberto aqui para a direita o Matheus Anderson. Dois jogadores do Paissandu em cima dele. Matheus Miller consegue fazer o desarme. O prato baiano aí. O Rafael Santos. Tendo essa missão aí de entrar nesse jogo que agora pegou... Procura alguém. Solta a bola para o Paredes. Ganhou o Vitor Carvalho. O Jansá se passou aqui na ponta o Paredes. Vai cruzar. Chegou para trompar com ele. O Matheus Miller... Movimenta o Leandro Silva. Guilherme Paredes. Já protege ali do... Matheus Miller... Ainda a pelota. Abre aqui na ponta para o Guilherme Paredes. Em cara, Matheus Miller já perdeu a bola o Paredes. Matheus Miller. Mas fica aquado. Leva ali para o fundo. A bola... Está o contra-ataque. Chegando ali na dividida. O Matheus Miller insistiu. Foi na força. Ganhou o lance. Parte com a bola dominado. Paissandu vem com quatro... Lá vem Fortaleza arrancando com Marlon. Marlon. Matheus Miller. Incisivo ali. Conseguiu... O que é pra lá? Tchau. O que é? Tchau. Tchau. Lá pelo alto, Leandro Souza. Tinha o Mamute, preferiu a ligação com o Choco. Vai tentar mais uma jogada pela lateral direita. A intervenção bem feita. E agora a ligação direta para o Renan. E o Paysandu, com nove minutos e meio, foi para empatar o jogo. Bruno Moura. Um pouquinho mais à frente ali, antecipa. Chega Matheus Miller. Tira do William. Coloca a bola já para o Araújo. Cercado. Aí o Fabiano prendeu muito. Prendeu muito. E o Matheus Miller, que jogadaça, hein? Vai embora. O Júnior Santos está impedido. Ele volta do impedimento. A bola do Burilo chega no Tone. E o Matheus Miller firme na marcação. Alto vai voltar. O Juninho cai. Jogada prossegue. Vamos ver o que vai fazer o Rossini. Tentou passar do meio. Boa bola. Rossini. Matheus Miller tirou. O juiz não viu falta no lance, não. Pião de novo. Lançamento. Corre muito aqui o Rossini. Ele chega. A bola parou em cima da linha. Chega Matheus Miller. Esquerda de defesa do Paissão. No direito do ataque do Remo. Elielton. Brigou com o Lívio. Vai tentar sozinho. Consegue soltar essa bola. Tentou fazer uma graça do Matheus Miller. Acabou perdendo. Aí o momento do Moisés. Faz o passe ali para o Elielton. Também atrás de mais um título. Tem 44. Paissão do 47 títulos. O Remo 44. São maiores vencedores. Tocando. O Paissão do Paissão do. Criou muito pouco até agora no primeiro tempo. E o Paissão do. Tem equipe que vem de três vitórias consecutivas. E a falta cobrada pelo Jefferson Monte Alegre. Aí minutos. E entrando nos acréscimos. Cinco minutos. Jogo até 50. No que parece. Que se desarrumou de vez, Cláudio. Totalmente. Afrouxou a marcação. Castanhão no ataque. Aí Michel Anderson com Derlan. A bola cruzou a grande área. Derlan teve o domínio. Mas acabou. De três vitórias consecutivas. E a falta cobrada pelo Jefferson Monte Alegre. Não é? Aí está lá. Que se desarrumou de vez, Cláudio. Totalmente. Afrouxou a marcação. A informação do Pedro Paulo Blanco. Do Bacurau. Olha o Castanhão no ataque aí. Michel Anderson com Derlan. A bola cruzou a grande área. Derlan teve o domínio. Bem carregando para o time do Paissão do aqui no lado direito. Foi bem agora. Matheus Miller na bola. Na frente do Bandeira. Sérgio Mota. Tentou passar. O Camisa 29 e o Aisla. Três a zero. O time mantém essa série invicta de cinco rodadas. Para frente. A bola sobra. Aí Magno. Já confirma para você. O garotão está com moral. Encara sempre a marcação. Tem habilidade. Dessa vez ele colocou lá na frente. Luiz Pedro Bambu. Viu esperando de novo. E a bola chega no Pedro Bambu. Abertura para o apoio do Mattson. Dominou Mattson. E a botada na frente. Chegou firme na marcação. Matheus Miller. Já recuperou o passo. Tirou ali o xará dele. O Rafael Silva. E já fez isso aí. O torcedor fica muito preocupado com a situação do Goiás. Já já o Bandeira. Agora sim para o Rossi. O Náutico. Vindo o Léo. Passa ali para o Carlos Eduardo. Do jeito que ele gosta. Na velocidade. Nas pontas. E saindo. Estão favorecendo o adversário. E o Náutico que não tem nada com isso. Tem explorado muito bem. Os pontos vulneráveis da equipe do Grêmio. Tem o amarelo. Mas tem jogo. Tem muito jogo ainda. O Náutico. É um time valente que vem ali atrás. É. E o pessoal. Fica lá o Matheus Miller. Luiz. Disputa a bola. Conseguiu. Ganhar do Matheus. Tentou a jogada individual. Queria uma falta. E o Luiz. Para o CRB. Responde ali na velocidade do Luiz. Foi por baixo. E recuperou a bola para o Náutico. O Matheus. Direito o Watson. Recebe o camisa 7 do Bragantino. Matheus Miller. Chegou bem. No Lando. Iutinho. Recebeu em profundidade. Vai encarar a marcação do Matheus Miller. Iutinho. Ai, Iutinho. João Paulo. Boa jogada lá na direita para o Luizinho. Recebeu na área. – Luciano. – Clema, Voltar. – Seto 명. – Clema, Tra mulher. –atisf好felaz. – Clema, Teachers. – Clema, Fellain. – Clema, Spieler. – Clema, Kirk. – Clema, Alexander. – Clema, upstairs. – Clema. – Clema. Já está rebaixado. Samuel Santos. Recebe cartão amarelo no jogo. Tem Samuel Santos e esqueceu da bola. Quando voltou, já era tarde. Matheus Milha. Aparece por aqui Gensil. Vai, ele que entrou no lugar do Pedrinho. Vai pra cima do Matheus Milha. Vai tentar de novo. Matheus Milha protege. Vai pro chão. Sobe a falta. No jogo da volta em Belém. 5.282. Escapada do Pedrinho. Tomou à frente ali o Matheus Milha. Os médicos, mas parece uma torção. E aí olha o problema. O Remo não pode mudar mais. Se perder o Eduardo Ramos, vai ficar com 9 em campo. O que já teve a expulsão da classificação do Botafogo de Ribeirão Preto, que eliminou o craque de Catalão. E a gente mostrou aqui os dois jogos nos canais. É jogo. Leandrinho. No fundo. Washington. Não passa pelo Matheus Milha. Vai terminar. Washington.